Nós estamos chegando aqui também, pessoal, em um casinho chamado aqui, pertinho, de natividade de Tocantins. É a chamada da natividade. Tá vendo? Já está a entrada do casinho lá, né? Então aqui, ó, já virou o BR-010, né? Então tá aí, ó, a cidadezinha aí tão curtinho, né? A outra cidade é só daqui a 50 e coisa que não. Então tá aí, ó, já virou o BR-010. E aí E aí E aí E aí É isso aí, né? Olha aí o vídeo aí Tá chamada por natividade.